Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, boa noite, bom dia, boa tarde. Vamos aí dar continuidade, então, à nossa maneira de ver como os testemunhas de Jeová vêm às Escrituras. Nós já entramos nas cartas ontem, vimos atos e romanos, e hoje nós vamos dar prosseguimento. Lembrando que, para eu ser honesto com os testemunhas de Jeová, eu tenho que, pelo menos, entender como é que eles veem a Bíblia, e é o que nós estamos fazendo, para depois eu entrar mais detalhadamente em suas doutrinas. E que, se tiver algum testemunha de Jeová que quer corrigir alguma coisa que eu venho aqui me posicionando, fique à vontade, tá bom? Então, deixa aqui o recado no chat, ou entra no meu WhatsApp, que meu WhatsApp é conhecido aí, não há segredo para ninguém. Estarei sempre à disposição para conversarmos, e se tiver que corrigir, a gente corrige também. Lembrando que meus vídeos não são para tirar a fé que você tem na tua denominação, no teu líder religioso, e nas doutrinas que são apresentadas como verdades absolutas, vindo diretamente das Escrituras, tá? E que também a nossa Constituição, né? A Constituição Brasileira me garante a liberdade de expressão, e em particular aqui sobre religião. Dito isto, vamos, então, aos vídeos da introdução... Só um minuto, ainda não, né? A introdução que é dada aqui nesses videozinhos, né? Que os testemunhas de Jeová entendem as Escrituras. É óbvio, e eu entendo também que é uma coisa muito superficial, é somente uma introdução da historicidade bíblica, né? Dos livros, que aqui não está inserido de maneira alguma a abertura de suas doutrinas, que isso vai ser posterior. Eu também entendo isso, tá bom? É só para eu entender, mais ou menos, se os testemunhas de Jeová estão dentro ou fora da caixinha do sistema religioso. Até o presente momento, pela introdução que este narrador das testemunhas de Jeová dá aos livros, dá para entender que estão completamente dentro da gaiolinha, do aquariozinho, da caixinha, chamada sistema religioso. Vamos lá! Uma introdução ao livro de 1 Coríntios. Só um detalhe, ajudou a fundar uma congregação. Põe uma coisa em mente. Ele não foi lá, colocou uma pedra fundamental, que a partir daqui agora nós vamos construir uma congregação, um prédio, para que as pessoas possam estar lá congregando, praticando rituais litúrgicos vazios, como, por exemplo, como você faz hoje na sua denominação, batendo palma, cantando o hino, e o pastor levanta, entra, todo mundo levanta, aí pede para ajoelhar, todo mundo ajoelha, agora vamos passar a sacolinha para os dízimos, as ofertas, ou oferta voluntária. Não, não é nada disso, hein? Você, que já leu, ou já esteve comigo nos vídeos, que eu li as cartas, para saber se nas cartas tem a orientação de se construir templo e ficar inserido ali dentro, você já viu que não tem essa mínima possibilidade. Então, a narrativa já, na abertura desse testemunho de Jeová, o orador aqui, o narrador, dizendo que ele construiu a congregação, ou a primeira congregação, não me levou a voltar. Então, não é isso. Não tenha isso em mente. Vamos lá. Vamos lá. Paulo ficou em Corinto durante sua segunda viagem missionária e ajudou a fundar uma congregação ali. Durante sua terceira viagem missionária, pelo visto enquanto estava em Éfeso, Paulo recebeu uma carta e notícias preocupantes sobre a congregação em Corinto. Foi por volta do ano 55 que Paulo escreveu aos irmãos em Corinto para falar desse assunto. Primeira Coríntios tem 16 capítulos. Nos capítulos 1 a 4, Paulo corrige os coríntios, aconselhando-os a acabar com a divisão entre eles e a ser unidos. Paulo raciocina dizendo que não importa quem planta ou quem rega, porque é Deus quem faz crescer. Nos capítulos 5 e 6, Paulo fala sobre o grave problema da imoralidade sexual. Um dos irmãos está cometendo um pecado grave e não se arrepende. Ele precisa ser expulso para proteger a congregação. Os irmãos são aconselhados a fugir da imoralidade sexual. O capítulo 7 dá conselho equilibrado tanto sobre o estado de solteiro como sobre o casamento. Eu gostaria que algum testemunho de Jeová viesse, apesar que eu tenho quase que certeza que nós vamos ver para frente dentro das doutrinas, porque eu vejo, sistematicamente, esse tipo de observação, imoralidade sexual. Eu gostaria de entender o que é imoralidade sexual dentro da contextualização dos testemunhos de Jeová. Paulo fala para as pessoas se conterem sexualmente, sim, não tenha sombra de dúvida, mas eu queria entender como os testemunhos de Jeová veem essa coisa da imoralidade sexual. Vamos lá, vamos continuar. Os capítulos 8 a 10 ensinam que, por amor, às vezes deixamos de fazer algo que é nosso direito para não fazer outros tropeçar, nem impedir as pessoas de aceitar as boas novas. Você sabia? Os jogosístmicos eram realizados a cada dois anos perto de Corinto. Aproveitando esse evento conhecido, Paulo usou a corrida para ilustrar que a congregação em Corinto precisava perseverar e continuar a ter fé. No capítulo 11, Paulo fala sobre como deve ser realizada a ceia do Senhor. No capítulo 12, Paulo compara a congregação ao corpo humano para mostrar que cada membro é importante. Mais uma vez, né? Quando é dito aqui que Paulo mostra que a congregação é como um corpo humano, ele não está falando de pessoas que estão dentro de um pedro de alvenaria, debaixo de uma autoridade eclesiástica, com o CNPJ aberto, igreja com a placa lá na frente. Não. Quando diz congregação, são as pessoas que agora aceitaram a doutrina do Cristo e vivem desta maneira. Então, quando Paulo corrige as pessoas de Corinto, é nesse sentido que as pessoas têm que dar o testemunho, têm que mostrar que agora a liberdade em Cristo não quer dizer que vai sair por aí fazendo o que quiser. Antes eram servos de um sistema religioso que agora em Cristo, a liberdade que eles têm em Cristo é uma liberdade com responsabilidade. Então, Paulo agora ele compara o grupo, a doutrina do Cristo, as pessoas que aceitaram essa doutrina como membros de um corpo só. Está certo? Por exemplo, não adianta nada o irmão João dar um forte testemunho que agora ele aceitou a doutrina do Cristo. Ele ama o seu semelhante como Cristo nos amou e entende que pregar o evangelho não é pregar doutrinas do sistema religioso e eu aqui desse lado também falar a mesma coisa, mas viver de uma maneira diferente. Agora, mesmo que eu viva de uma maneira diferente, um depende do outro, como o apóstolo Paulo explica. Está certo? Vamos lá. Jeová fica feliz quando trabalhamos em união. O capítulo 13 mostra o que o amor faz e o que ele não faz. O capítulo 14 explica que as reuniões congregacionais devem ser organizadas e pacíficas. mais uma vez, olha como eu estou certo no meu feeling de que está arrastando as coisas, olha, como se fosse uma igreja. Olha o desenho aí, olha. Não é disso que Paulo está falando. Absolutamente não. É de as pessoas se reunirem em banquinhos, ter uma pessoa lá na frente, agora vai ter a doxologia, não, não é nada disso que Paulo está falando. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Eu tinha certeza absoluta ou quase absoluta que quando chegassem nas cartas, principalmente as de Paulo, iria arrastar para esse lado aí. Ou seja, nada diferente do sistema religioso que está aí. No capítulo 15, Paulo fala de provas de que a ressurreição vai acontecer. Entre essas provas estão as profecias que já se cumpriram e muitas pessoas que viram Jesus após sua ressurreição. Paulo explica que o pecado e a morte vão deixar de existir por meio do sacrifício de Jesus. No capítulo 16, Paulo diz como deve ser feita a arrecadação das contribuições para os cristãos pobres em Jerusalém. Detalhe, vamos aqui também mais uma vez parar um minuto aqui, quando eu falo assim que a arrecada para dar para os cristãos pobres de Jerusalém. Precisamos dar uma arrumadinha nisso aqui, que creio que nós para frente vamos ver essa doutrina de arrecada, como que os testemunhos de Jeová arrecadam o dinheiro, se existisse escândalos envolvendo essa arrecadação, mas enfim, isso aí vai estar lá mais para frente. Por que que se arrecadava dinheiro? Vamos lá, primeiro, as pessoas que agora, a partir daquele momento, abandonavam a lei de Moisés e começavam a viver a doutrina do Cristo, eles eram considerados pelos líderes de Israel como bandidos foragidos e delatados a Roma. Então, essas pessoas agora não tinham mais uma residência fixa, tinha que estar se escondendo, fugindo. Você conhece a história, né? Dos mártires. Então, o que acontece? Arrecadava e mandava para essas pessoas que agora estavam sendo perseguidas e para os seus familiares. Tá certo? Então, tem que deixar muito bem claro que se arrecadava para o quê? Para as pessoas que agora tinham que fugir e os seus familiares, os que ficaram. Por exemplo, eu era um daqueles, o sistema religioso de Jerusalém sabia quem eu era, então eu tinha que fugir, mas ficou para trás minha mulher, meus filhos, meu pai, minha mãe, então mandava para essas pessoas que dependiam do meu trabalho para comer e viver, agora para ajudar essas pessoas. então veja que a conotação é um pouco distorcida colocando aqui, que era simplesmente para arrecadar os pobres cristãos, mas era uma situação bem diferente do que ele está querendo sugerir aqui. Vamos lá, vamos continuar. Não que os pobres que não sejam cristãos não mereçam, é lógico que merecem, se você hoje, porque você não tem que entregar o seu dinheiro na mão de ninguém como foi colocado aqui, eu vou colocar um pouquinho para trás aqui, você não tem que dar o seu dinheiro para um líder, se você tiver que dar algum dinheiro ou comprar algum mantimento ou doar alguma coisa, você vai e faça diretamente aquele que é necessitado independentemente se é cristão, se é espírita, se é ateu, seja lá o que for. Está certo? Vamos lá. Porque aqui diz, para os pobres cristãos, não, não é isso. Devemos amar uns aos outros, não devemos amar uns e os outros cristãos também, não, uns aos outros. Não importa a denominação, a crença religiosa, a posição, não adianta. Não é isso que é importante, o importante é, o nosso semelhante precisa da gente, a gente pode ajudar? Vamos ajudar. não perguntar, escuta, você é cristão? Sou, então vou te ajudar. Você é cristão? Não, não é cristão, então não vou te ajudar. Porque veja o que ele diz aqui, ele está colocando diretamente, tem que ajudar os cristãos pobres, mas entender que aqueles pobres de Jerusalém eram circunstâncias, tinha uma circunstância ali, era circunstancial, está certo? Está certo? São das contribuições para os cristãos pobres em Jerusalém. Ao ler 1 Coríntios, veja a importância de os verdadeiros cristãos continuarem unidos. Note que a congregação deve manter os mesmos padrões de moral de Jeová, e veja como a fé na ressurreição é essencial para recebermos as bênçãos do reino. Bom, então, nada diferente do sistema religioso aí, nas entrelinhas, subentendido e tudo mais. Vamos lá, vamos assistir mais um vídeo aí, vamos assistir um outro vídeo. Uma introdução à 2 Coríntios Paulo escreveu sua segunda carta inspirada aos Coríntios, alguns meses depois da congregação ter recebido sua primeira carta. Tito foi enviado a Corinto para ajudar a buscar donativos para os irmãos na Judéia. Talvez também tenha ido ver como os cristãos de Corinto reagiram à primeira carta inspirada de Paulo. Depois, Tito saiu de Corinto e viajou até onde Paulo estava. O bom relatório de Tito deixou Paulo muito feliz e, por isso, ele escreveu outra carta aos Coríntios. Segunda Coríntios tem 13 capítulos. No capítulo 1, Paulo chama a Jeová de o Pai de eternas misericórdias e o Deus de todo o consolo que nos consola em todas as nossas provações. No capítulo 2, Paulo garante que ama muito a congregação em Corinto, apesar dos conselhos bem fortes que ele tinha dado em sua primeira carta. O pecador que tinha sido expulso da congregação tinha deixado de fazer o que é errado, por isso, ele devia ser perdoado e recebido de volta. No capítulo 3, Paulo diz que quem nos qualifica para sermos ministros é Deus. O capítulo 4 descreve o ministério como um tesouro em vasos de barro. Apesar de sermos como simples vasos de barro, a mensagem que pregamos pode dar vida eterna tanto para nós quanto para as pessoas que nos escutam. No capítulo 5, Paulo diz que o amor do Cristo nos motiva. Quando entendemos o quanto Cristo nos ama, nos sentimos motivados a viver para ele e também a seguir seu exemplo. E qual foi o exemplo de Cristo? Cristo em algum momento pediu para que pessoas estivessem debaixo de algum corpo governante? Foi isso que Cristo pediu? Que os seus discípulos ficassem debaixo de alguma autoridade eclesiástica? Não. Ele não disse isso. Cristo pediu para fundar algum salão do reino? Também não disse isso. O exemplo do Cristo foi sempre o quê? Uma mensagem de esperança, ajudar o semelhante, amar o seu próximo e também amar os seus inimigos. Esse é o exemplo de Cristo. Está certo? se algum testemunho de Jeová me mostrar na Bíblia Cristo mandando construir templo ou mesmo defender o templo de sua época, eu volto atrás. Então, não adianta também dizer assim, Cristo realmente não pediu para construir nada, mas nós testemunho de Jeová construímos e por isso somos discípulos de Cristo, não cabe na mesma frase. Não. O capítulo 6 explica que uma amizade entre um cristão de verdade e alguém que não serve a Jeová é um jugo desigual. Essa amizade só iria fazer mal para a espiritualidade do cristão. Veja que o apóstolo Paulo fala uma coisa dessa, mas Cristo não fala. Agora, Paulo e Cristo estão em contradição? Não. Paulo dá uma orientação específica para um povo específico que tinha muito problema de se deixar envolver com as coisas do seu dia a dia. Por quê? Cidade de Corinto, uma cidade extremamente idólatra, há deuses de tudo quanto é tipo. Então, Paulo temia como lhe disse em algumas cartas, olha, não sei, acho que preguei em vão, porque alguns estão tendo o costume de deixar aqui a doutrina do Cristo e voltar para a lei de Moisés. Então, Paulo, com esse temor, pedia para aqueles, aquele grupo que estava em novidade. Qual era a novidade? Agora, eles tinham uma divindade que não tem imagem. Não! Não tem uma estátua, não tem um monumento, não tem um altar, não tem nada. O Todo-Poderoso não precisa de representatividade. E a doutrina do Cristo é amar o seu semelhante, não ser egoísta. Então, a preocupação de Paulo era essa. Está certo? deixando muito claro aqui que se você assistir a série de vídeos meus aqui no canal sobre as cartas, se você ainda não conhece, vai ficar muito claro para você. Vamos lá! O capítulo 7 fala da diferença entre a tristeza segundo a vontade de Deus e a tristeza do mundo. Quando alguém sente a tristeza segundo a vontade de Deus, ele vê o seu erro como sendo um pecado contra Deus. Por isso, ele procura o perdão e para de fazer o que é errado. Já a tristeza do mundo faz a pessoa ficar magoada porque descobriram o que ela estava fazendo de errado, mas ela não se importa se tem ou não o perdão de Deus. Nos capítulos 8 e 9, Paulo encoraja os coríntios a apoiar o Ministério de Ajuda Humanitária aos irmãos da Judéia que estavam passando necessidade. Sim, correto, mas dentro daquela contextualização que eu disse, muitos perseguidos, famílias deixadas para trás e tudo mais, existia uma circunstância, está certo? Você sabia? Paulo usou a palavra ministério para descrever tanto o trabalho de pregação e ensino como de ajuda humanitária. Ou seja, o trabalho de ajuda humanitária também faz parte do nosso serviço sagrado para Jeová. Nos capítulos 10 a 13, Paulo usa argumentos para acabar com a má influência e os ensinos errados de falsos apóstolos. Eis o medo de Paulo que eu disse. Está certo? Olha, está aí justificado o que eu disse há dois minutos atrás. Está bom? Paulo tinha medo que as pessoas que tinham uma novidade agora fossem desviadas. Paulo relembra à congregação que a verdade pode demolir fortalezas como doutrinas, práticas erradas e modos de pensar que refletem a sabedoria humana imperfeita e que são difíceis de destruir. Ao ler 2 Coríntios, veja como Jeová, o Deus de todo consolo, fortalece e apoia seus servos. Como arrependimento sincero, nos torna amigos de Jeová e como até humanos imperfeitos podem pregar as boas novas do reino de Deus. Só um detalhe, né? Eu estou percebendo, né? Isso é uma percepção muito aguçada que depois que eu saí do sistema religioso eu consegui ter. Eu estou percebendo que aqui a narrativa dos testemunhos de Jeová nas cartas pouco se fala de Cristo aqui. Fala de Jeová, 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 mas não fala do Cristo. Paulo, ele fala muito mais do Cristo do que do Criador. não que um tem mais importância que o outro, existe uma hierarquia, agora Cristo está acima do Criador. Não, não, não é isso. Estou falando da narrativa. Tá certo? E outra coisa, se eu fosse parar tudo que é dito aqui que não está de acordo com as escrituras, segundo o meu prisma, segundo o que eu vejo nas escrituras que estão fora do sistema religioso, eu iria parar cada cada frase que esse narrador estivesse dando aí para nós, tá? Então, tem muita coisa que eu deixo passar, aquilo que eu acho que é um pouco mais importante, então eu paro e falo. Vamos a mais um vídeo. Uma introdução a Gálatas. O apóstolo Paulo escreveu esta carta talvez durante ou depois de sua segunda viagem missionária. Ele estava em Corinto ou na Antioquia da Síria quando a escreveu. Paulo normalmente ditava suas cartas para um secretário escrever, mas ele mesmo escreveu a carta aos Gálatas. Gálatas foi escrito por volta dos anos 50 a 52 depois de Cristo. Você sabia? A Galáxia era a província romana que ficava na parte central do território que hoje é conhecido como Ásia Menor. As congregações da Galáxia que receberam a carta de Paulo provavelmente incluíam as de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Alguns estavam ensinando que os cristãos precisavam seguir a lei mosaica. Por isso, Paulo usou essa carta para desmentir aqueles falsos instrutores. A carta aos Gálatas tem seis capítulos. No capítulo 1, Paulo conta como ele se converteu do judaísmo para o cristianismo. Paulo relembra aos Gálatas que as coisas que ele ensinou foram reveladas por Jesus Cristo e, por isso, era muito importante seguir essas instruções. Nos capítulos 2 e 3, Paulo explica que fazer as obras exigidas pela lei mosaica não torna uma pessoa justa. Ele diz que a lei foi um tutor que conduziu as pessoas a Cristo. O que torna uma pessoa justa é a fé em Jesus. Paulo identifica a descendência prometida de Abraão como sendo Cristo e todos os que são herdeiros com Cristo. Mas nos capítulos 4 a 6, Paulo avisa aos Gálatas que eles estão correndo risco de virar escravos de ensinos inventados por homens. No capítulo 4, Paulo fala de um drama simbólico, usando como exemplo Agar e Sara e os filhos delas, Ismael e Isaac. Agar e Ismael representam a Jerusalém terrestre e seus filhos ou cidadãos, que são escravos da lei mosaica. Sara e Isaac representam a Jerusalém de cima, a parte espiritual da organização de Jeová e os filhos ungidos de Deus, que não são escravos da lei, mas sim livres. Mas Paulo avisou que essa liberdade não devia ser usada como uma desculpa para fazer coisas erradas. Paulo mostra Então, eu gostaria de saber o que são essas coisas erradas. O que são essas coisas erradas? Espero que mais para frente, doutrinariamente, os testemunhas de Jeová passem a revelar o que são essas coisas erradas. E outra coisa, quando ele diz assim de Agar e Sara, quando ele fala da igreja terrestre, a igreja celestial, olha, eu salvo a minha memória esteja falhando, eu não lembro disso. Eu lembro que Paulo faz essa comparação dizendo que aqueles que estão debaixo da lei é como os de Agar, são os filhos não da promessa, são os filhos da escrava. E agora, em Cristo, é comparado aos filhos de Sara. Quando eu digo filhos, é descendência, a liberdade em Cristo. Agora, fazer uma analogia com Israel, terreno da Israel celestial, eu não me lembro de ter visto isso em Gálatas, salvo minha memória esteja falhando. Vamos lá. Paulo mostra a diferença entre as obras da carne e o fruto do Espírito de Deus e ensina que colhemos o que plantamos. Ao ler Gálatas, veja como a fé é o único modo de um cristão ser declarado justo. Como aqueles que mostram o fruto do Espírito de Deus só colhem coisas boas. E como Cristo e os coerdeiros do seu reino eterno são a descendência prometida de Abraão. Vamos lá. Vamos para mais um videozinho que normalmente eu vejo quatro por dia para a gente poder terminar logo aqui a introdução das cartas. Vamos a mais um. Uma introdução a Efésios O apóstolo Paulo visitou a cidade de Éfeso pela primeira vez em sua segunda viagem missionária, provavelmente no ano 52 depois de Cristo. Ele estava junto com Áquila e Priscila. Paulo ficou pouco tempo em Éfeso, mas Áquila e Priscila continuaram ali pregando e ensinando. Na sua terceira viagem missionária, Paulo voltou para Éfeso e ficou ali por três anos pregando e ensinando zelosamente. Durante esse tempo ele fez muita amizade com os irmãos de Éfeso. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios mais tarde, por volta do ano 60 ao 61 depois de Cristo. Nessa época ele estava preso em Roma esperando para ser julgado. A carta aos Efésios tem seis capítulos. O capítulo 1 destaca que Deus decidiu estabelecer uma administração, um modo de cuidar dos assuntos da sua família. Essa administração através de Cristo vai unir os servos de Jeová tanto os que vão viver no céu como os que vão viver na terra. Eu queria por favor que alguém me mostrasse na Bíblia contextualizado se alguém vai morar no céu na terra e tudo mais. Eu gostaria realmente. E olha eu vou dar uma sugestão aqui para quem quiser essa sugestão deixa eu abrir aqui é uma série de vídeos que eu tenho aqui no meu canal que fala exatamente sobre esse assunto se alguém vai para o céu deixa eu ver onde que está aqui ir para o céu será são uma série de cinco vídeos vídeos bem ilustrativo biblicamente ilustrativo que eu quero dizer com passagens bíblicas e aqui eu posso garantir para vocês conforme está escrito ninguém vai para o céu ninguém vai nós nascemos aqui vamos viver aqui morreremos aqui seremos ressuscitado aqui ou para desaparecermos para sempre como se nunca tivéssemos existido ou para continuar uma eternidade aqui não há base na balança das evidências não há informação que alguém vai morar viver um dia um segundo um ano milênio sete anos no céu não tem isso está certo então essa coisa que foi dita aqui inclusive vou até voltar um pouquinho para poder escutar melhor o que ele disse mas eu não vejo base pessoas que vão morar no céu e na terra eu não entendi isso vamos lá vou repetir espero que nas doutrinas as coisas fiquem mais claras vou voltar um pedacinho aqui vamos lá sua família essa administração através de Cristo vai unir os servos de Jeová tanto os que vão viver no céu como os que vão viver na terra no capítulo 2 Paulo diz que a lei mosaica era como um muro que separava os judeus das pessoas de outras nações mas com o sacrifício de Jesus a lei foi eliminada aquele muro que separava os dois grupos foi destruído detalhe está tudo correto aqui que ele está falando mas tem que contextualizar quando o muro o muro é derrubado aí para em Cristo não há mais servo senhor rico pobre gordo mago não existe todo mundo está em Cristo derruba o muro de separação não quer dizer que a lei de Moisés foi extinguida ou foi extinta para os hebreus não para os judeus não é um estatuto perpétuo para os hebreus porque isso é uma lei de Moisés em que instante esse muro é derrubado vamos lá deixa eu voltar só um pedacinho aqui para ficar mais claro vamos lá em que momento que este muro aqui ó ele é derrubado em que momento no momento em que esse narrador faz o exemplo aqui dos hebreus quando eles passam a aceitar ser discípulos de Cristo e não mais discípulos de Moisés esse muro então desaparece é uma nação só com todo mundo porém quando um hebreu não quer ser discípulo do Cristo o muro continua aqui de pé para aquele que ainda não entendeu que em Cristo o muro é derrubado então a lei de Moisés não desaparece desaparece somente para aquele que deixa de ser discípulo de Moisés agora passou a ser discípulo de Cristo é nessa contextualização a lei foi eliminada aquele muro que separava os dois grupos foi destruído no capítulo 3 Paulo fala do segredo sagrado do Cristo e explica que Deus não escolheu só judeus mas também pessoas de outras nações para reinar com Cristo no céu você sabia a cidade de Éfeso era famosa pelo seu enorme templo dedicado a deusa Ártemis o capítulo 19 de Atos explica que alguns ali ganhavam muito dinheiro fabricando e vendendo miniaturas de prata do santuário de Ártemis Paulo ficou em Éfeso por uns três anos e durante esse tempo ele ensinou que adorar imagens é errado assim muitos abandonaram a idolatria e começaram a adorar a Jeová por causa disso aqueles que fabricavam e vendiam imagens ficaram revoltados e causaram um tumulto no capítulo 4 os efésios são aconselhados a abandonar o que eles faziam de errado a velha personalidade mas deviam se revestir mais uma vez eu queria saber o que é fazer errado porém veja que o narrador das testemunhas de Jeová diz que a antiga personalidade é uma pessoa que está bebendo um vinho qual é o link que tem uma coisa com a outra fazer coisa errada em tomar uma bebida eu não estou entendendo aliás é óbvio que eu estou fazendo jogo de palavras é lógico que eu estou entendendo simplesmente dentro ainda daquela caixinha do sistema religioso e os testemunhas de Jeová é idêntica a qualquer outra denominação mas quando eu falo gostaria de entender eu gostaria que um testemunha de Jeová pudesse me explicar o que é fazer coisa errada segundo a sua antiga personalidade a velha personalidade mas deviam se revestir da nova personalidade que está de acordo com a vontade de Jeová veja que agora a sugestão aqui a nova personalidade é ficar membro do salão do reino ser membro ir lá nas reuniões ficar sentadinho lá e obedecer lá o o o o corpo governamental se eu não me engano é isso olha só o que eles insinuam que você que não estava debaixo de nenhuma denominação você agora está ofendendo a Deus mas agora para fazer a vontade de Deus você tem que estar sentadinho obedecendo regras denominacionais que vieram de homens no caso aqui testemunhas de Jeová torto completamente torto está de acordo com a vontade de Jeová no capítulo 5 Paulo incentiva os efésios a continuar andando em amor eles precisavam ter esse amor dentro da família Paulo diz que a esposa deve estar sujeita ao marido a vontade de Jeová a qual ele mostra lá um desenhinho né de pessoas sentadinha aqui vamos ver vamos voltar um pouquinho aqui ó a vontade de Jeová não é essa de ter cordeirinhos de baixo de uma maneira orquestrada por homens se não continuavam lá no templo se não Cristo falaria assim olha continue no templo o templo jamais será derrubado porque lá já tinha esse sistema não é essa a vontade de Jeová que ele disse a vontade de Jeová é exatamente o que ele diz aqui o amor trazer o amor para o seio da família os amigos um novo mandamento vos dou Jesus a continuar andando em amor eles precisavam ter esse amor dentro da família Paulo diz que a esposa deve estar sujeita ao marido e o marido deve continuar a amar a sua esposa assim como também o Cristo amou a congregação a mulher deve estar sujeita ao marido contextualizado a quem Paulo escreveu tá certo porque a mulher não podia querer igualdade com o homem naquela época aliás até hoje se a mulher dá um gritinho um pouquinho mais alto ela é apedrejada em praça pública você já deve ter visto aí nos youtubers da vida tá certo então Paulo diz o seguinte olha mulheres continuem submissa seus maridos porque essa é a regra do mundo ou do local onde você vive mulher pra você não sofrer e o homem respeitar essa mulher não é porque ela está submissa a ele que ela agora vai ser maltratada por ele e pra ele amar a mulher como Cristo amou as pessoas um novo mandamento vos dou amai-vos uns aos outros como eu vos amei e não sugerindo uma congregação pessoas reunidas dentro do salão não não é isso no capítulo 6 Paulo fala de uma armadura e diz que os efésios precisam vestir a armadura completa de Deus isso e ajudá-los a continuar leais mesmo passando por muitos problemas ao ler efésios veja a importância de nos revestir da nova personalidade que está de acordo com a vontade de Jeová a necessidade de vestirmos a armadura completa de Deus e como Jeová escolheu judeus e pessoas de outras nações para juntos reinar com Cristo no céu Pois é veja que nós entramos nas cartas tortinho tortinho os conceitos de congregação fazer o que é certo o errado o velho homem o novo homem completamente torto mas completamente dentro do sistema religioso bom meus amigos nós terminamos aqui então de assistir os quatro videozinhos nós vamos aqui agora para o chat os vídeos para ver se tem algum comentário eu vou atualizar a página deixa eu ver estou com o áudio ligado estou na página vamos ver se tem alguma coisa aqui nos retidos não tem e publicados aqui nós temos somente dois nós vamos ver esses publicados aqui é o Francisco Borges ele diz o seguinte leia o encontro do Senhor Jesus com Nicodemus eu entendo que há um só evangelho escrito por quatro escritores bom aqui ele está falando o encontro de Nicodemus e Cristo porque ele veio do céu e ele aonde enfim Francisco Borges o que você está falando aqui está igual o de ontem você ler ali o encontro de Cristo com Nicodemus tem que veja que Cristo usa uma linguagem para Nicodemus entender porque Nicodemus ele era um líder religioso então a mesma coisa que eu orientei né aquela pessoa ontem e as outras com o vídeo de ontem que é esse onde você assistiu eu aconselho você também a mesma coisa a tentar antes né de pegar somente na letra né que a letra mata mas o espírito vivifica é entender toda a contextualização do discurso de Cristo aqui narrado no encontro dele com Nicodemus dentro da contextualização que eu fiz ontem e oriento você a assistir os vídeos que nós vimos ontem lá tá e eu entendo também quando você disse aqui que há um só evangelho por quê? porque eu disse que vai ter coisas que um escritor vai ver de uma maneira o evangelho desculpa vai ver de uma maneira o que ocorreu com Cristo as coisas que Cristo fez e outros vai ver de outra maneira agora isso ele se contrapõe se contradiz não Francisco não lê assista os vídeos sobre os evangelhos você vai entender que em nenhum momento eu digo que ele se contrapõe ali eles se encaixam perfeitamente na mensagem tá certo? então deixa eu colocar aqui respondi no vídeo gravado vamos lá hoje é dia 20 20 do 5 ok ok e vamos colocar no de baixo também que já respondi pra você essas duas colocações tá certo? muito bem meus queridos dito isto vamos aguardar aí o próximo vídeo ou a próxima live vai depender aí de de qual vai ser a nossa necessidade ou no caso a minha necessidade tá certo? então ok um abraço a todos e até lá tá certo? e aí Obrigado.